O nosso diretor da COP está prestigiando o evento. O professor sempre tem colaborado e participado de todos os interpédios. Nós tivemos já 14 interpédios no estado do Rio de Janeiro. E esse é um evento novo, em que o professor Vataná vai nos honrar com a sua participação. Chamo também para a mesa o professor Marcos Danione, representando aqui a SBPC do Paraná. Chamo também o professor José Henrique Hertal Sanglar, representado do FERG, neste evento. O professor Luiz Eduardo, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Educação Tutorial, fundado em 2010. E eu também farei parte dessa mesa como presidente do 2º Congresso Brasileiro de Educação Tutorial. Bom, eu tenho um... Eu vou fazer uma improvisação do tema, não é? Porque a gente contava com a vinda do professor Carlos Costa, mas... Por uma questão alheia à vontade dele, ele não pôde vir e me pediu para substituir. Não é só para lembrar, o professor Carlos Costa, doutor do PET de Agronomia da UFRA, lá em Belém. Milita no movimento contra a extinção do PET desde o seu início, praticamente. E foi vice-presidente da Senapet na gestão que eu coordenei de 2008 a 2010. Foi, durante anos, o mediador das várias mesas problemáticas da Senapet, durante os eventos Senapet. Resolvendo aí com maestria muitos dos conflitos que se davam durante a Assembleia. Bom, então, para começar a discussão, eu resolvi dar uma olhada naquilo que seria, digamos, a espinha dorsal do PET, que é o seu manual de orientações básicas. O PET, para quem não sabe, ele nasceu em 1979. Ele nasce em dois grupos, a Faculdade de Economia da UNB e na Faculdade de Economia da PUC do Rio de Janeiro. Depois se estende para o curso de Direito da USP, onde um dos seus tutores será o ministro Fernando Haddad, o então professor Fernando Haddad. Quando ele era secretário executivo do então ministro Tarso Genro da Educação, eu perguntei para ele quanto tempo ele ficou no PET. Ele falou, ah, eu fiquei até começar com certos problemas. Os problemas foram o não pagamento mais das bolsas do PET. Então, ele arredou o PET. Então, logo começaram os problemas. Então, parece que há uma vivência de arredamento, de arredar o PET, quando a situação é complicada. Bom, e durante toda essa longa história, são 33 anos de programa PET, longa entre aspas, né? Se a gente for ver as experiências das primeiras universidades, nós estamos ainda no berço. Mas, enquanto programa, é uma ação longa no país. Uma ação que teria terminado em 1997, se não tivesse havido um movimento nacional contra a gestão do programa. Só que, até então, o PET, que pertencia a um dos programas, a uma das divisões da CAPES, o programa, ele vinha sendo, digamos, aperfeiçoado, ele nasce com um programa elitista, à semelhança dos Honors Programs, aqueles programas ingleses e americanos, em que você destaca do curso de graduação os melhores alunos, você pega a elite e tenta trabalhar essa elite de tal forma a dinamizar ainda mais os cursos de graduação, com componentes de interdisciplinaridade. Para vocês terem uma ideia, quando estava tentando extinguir o PET, o governo americano lançou uma reforma do seu sistema educacional, baseado num report, chamado Boier, em que recomendava a criação de grupos tutoriais para fomentar as suas graduações e dar a ela a qualidade que elas estavam perdendo com grande fôlego. E, nessa história toda, a CAPES vai estruturando os grupos, a filosofia dos grupos, lembrando que o PET, inclusive, tinha um nome horrível, Programa Especial de Treinamento, que o professor Vatanabe relembrou aqui. Eu sempre brincava com isso, especial por quê, treinamento por quê? Não tem aro de fogo para nós pularmos, porque lembra um espetáculo até circense. E até que o ministro, especial por quê, treinamento por quê? Não tem aro de fogo para nós pularmos, porque treinamento, muitas vezes, lembra um espetáculo até circense. E até que o ministro, até o então ministro Cristóvão Buarque, resolveu mudar isso no evento, quando foi, Paulo Henrique, lá do Recife? 2002, 2003, né? Do movimento, mudou o nome do PET. E o PET, então, tinha essa, digamos, essa constituição, que a gente chamou de MOB, Manual de Orientações Básicas, em que a cada, sei lá, três, quatro, cinco anos, o programa era, digamos, sofria novas modificações, em geral, sempre um upgrade para melhor, a fim de contemplar as demandas, de equacionar as dificuldades, e de popularizar o PET dentro da pós-graduação. E, lentamente, a própria CAPES começou a ver que essa questão elitizante não ajudava o programa. De tal forma que, em 1995, é feita uma grande reformulação do Manual de Orientações Básicas. Se não me engano, essa reformulação foi liderada liderada pela psicóloga Eunice Soriano de Alencar, que escreveu um belo livro sobre psicologia da criatividade, na época, e talvez isso que tenha chamado a atenção da CAPES, para chamá-la, para encabeçar esses estudos. E foi feito um Manual de Orientações Básicas de forma primorosa. Então, nós estamos em 1995. Em 1997, a CAPES resolve avaliar o programa como um todo. e contrata o Núcleo de Pesquisa em Ensino Superior da USP para saber o que é essa educação tutorial, o que caracterizava a educação tutorial, se estava funcionando nas suas universidades e se estavam funcionando conforme era a prédica dos próprios editais e do MOP. E, estranhamente, nesse ano, 96 para 97, a CAPES não solta os resultados dessa avaliação nacional dos grupos PET. Para vocês terem uma ideia, 50% dos grupos em todo o país, eram 317 grupos naquela época, ou 318 grupos, eles são entrevistados em loco, em loco, em todas as universidades que abrigavam grupos PET. Então, foi uma avaliação muito bem feita, sob a coordenação da professora a Balba Shevski, da USP, que coordenava o NUPS, mas, de forma muito estranha, a gente sabia da existência dessa avaliação e estranhávamos que ela não tinha sido publicizada. Mas, sabíamos que, no horizonte, as nuvens negras começavam a se adensar no horizonte do PET com a possibilidade da sua extinção. Então, a gente até achou que o resultado do PET era um desastre, um desastre completo. Então, eu vou ler algumas, eu vou ficar dentro dos meus 10 minutos, eu vou ler algumas das coisas que aquele relatório descobriu e que foram importantes por quê? Porque ajudaram a nós do movimento contra a extinção do PET a falar, opa, o relatório do NUPS encontrou isso. Então, olhem, foram... Ele dizia assim, na avaliação, interessa analisar os indicadores disponíveis sobre o impacto do PET na graduação. Para essa análise, considero as informações prestadas por professores e alunos de uma amostra de cursos onde existem grupos PET implantados. Nessa pesquisa foram ouvidos ao todo 298 professores desses cursos, dos quais 59 são tutores de grupos PET, 119 foram sorteados dentre os professores indicados pelos professores tutores, como sendo professores que mais assiduamente desenvolvinham atividades junto ao grupo, professores ligados ao PET, e 120 professores sorteados dentre os demais professores de cada departamento, professores não ligados ao PET. Então, essa era uma questão vital por quê? Porque já que era o estudo do impacto do PET na graduação, falou, bom, vamos analisar quem ajuda diretamente o PET, tutores e colaboradores, e professores não colaboradores, para dar uma isenção total a essa amostra. Então, alguns dos resultados dessa avaliação nacional mostravam que os resultados dessa pesquisa, isso é entre aspas, tudo, hein, corroboram aos das pesquisas realizadas até o presente momento. O programa é bem sucedido, mesmo quando comparado com programas de iniciação científica, no que se refere ao fornecimento de um ambiente rico para os alunos de graduação nele envolvido. Os alunos que participam do PET são mais estimulados a participar de seus cursos, frequentando as aulas, envolvendo-se nas disciplinas e participando em sala de aula. É importante se alientar que nessa dimensão, os alunos da IC, iniciação científica, não diferem dos demais alunos dos cursos de graduação. Pode-se, então, concluir que a estrutura tutorial característica do PET contribui significativamente para enriquecer a experiência dos bolsistas. O mesmo não pode ser afirmado com relação aos programas de IC. Nesse grupo, não se verifica o envolvimento diferenciado do aluno com o curso de graduação, propriamente dito, mas sim com as atividades estritamente relacionadas à pesquisa, participação em pesquisas, produção ou apresentação de texto, etc. Os alunos PET também são bem-sucedidos nessa dimensão e seu perfil se equaliza ao dos alunos IC, o que permite afirmar que o modelo PET oferece um ambiente acadêmico mais abrangente e rico que aquele experimentado por outros alunos de iniciação científica. Esses resultados são bastante alviçareiros para o programa. Por eles, é possível afirmar que o programa PET alcançou os resultados centrais a que se propôs, oferecer uma formação mais completa aos alunos que se destacam nos cursos de graduação sem, no entanto, isolar esse grupo de alunos do seu próprio corpo de graduação. Então, isso aqui já era os resultados finais da análise final do relatório de avaliação. No entanto, a CAP segurou esse resultado e não acreditando nele, no ano seguinte, nomeou uma nova comissão, gastando mais dinheiro público, para uma nova avaliação. Essa avaliação procedeu para cada grupo PET a análise qualitativa de desempenho em quatro quesitos. Atividades permanentes e relevantes voltadas para a graduação, atividades permanentes voltadas para a pesquisa, atividades relevantes para a extensão e o impacto na grade curricular. Então, com esse mapa, essa nova comissão tinha que olhar o PET. A conclusão foi, abre aspas, O Programa Especial de Treinamento, PET, é uma das iniciativas mais consistentes e produtivas no sentido de estimular os estudantes a melhorar a qualidade do ensino de graduação no país e as relações com a comunidade, principalmente as ações voltadas para o ensino fundamental e médio. Os resultados da presença de avaliação confirma o parecer da pesquisa coordenada por Babashevski, que conclui que o PET é um programa bem-sucedido no que se refere aos seus alunos bolsistas. As oportunidades de treinamento oferecidas pelo programa são ímpares, mesmo quando comparada com outros programas até certos pontos similares. O PET é um programa complexo e completo e não pode ser avaliado apenas pelo número de pessoas que atinge diretamente. Com o programa institucional e de longa duração, o PET melhora o desempenho global do curso no qual se insere, tanto no que tange a eficiência na formação dos estudantes, quanto no que se refere a maior produtividade dos professores, mesmo que não estejam diretamente envolvidos no programa. Uma certa figura deste relatório espelha esta conclusão, já que demonstra que o forte deste programa é sua atuação na graduação, na extensão e na introdução de melhorias da grade curricular e, portanto, do curso. Como uma das prioridades do país no âmbito educacional é melhorar a formação superior na graduação, um dos mecanismos mais eficazes instalado no momento é, sem dúvida, o programa especial de treinamento como era chamado o PET. Mesmo assim, a CAPES, com esses grupos tutoriais que mobilizavam suas graduações, colocavam em prática aquilo que, infelizmente, até hoje é teoria para as universidades, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e a interdisciplinaridade, porque também não dizer a multi e a transdisciplinaridade, mesmo com todos esses quesitos preenchidos, e avaliados de forma independente, o ministério resolveu extinguir o programa. E vou dizer aqui na voz do próprio Algos, a primeira representante dissente nacional da Proto-Cenapete, que era a executiva nacional do PET, hoje, a professora Angélica Miller escreveu esse livro, Qualidade no Ensino Superior, entrevistou as pessoas ligadas ao ministério que queriam o fim do programa. E um deles era um engenheiro, Luiz Valcov Loureiro, deixa eu ver se eu acho, tinha, não sei se eu acho, eu sempre, ah não, está aqui, está aqui. A pergunta que a Angélica fez ao Loureiro foi o seguinte, o senhor gostaria de acrescentar algo sobre o programa PET? E o Loureiro responde, a CAPES buscou ser coerente com ela mesma, ou seja, na extinção do programa, e com as diretrizes do ministério para atuação no ensino superior. Toda a ação se pautou em razões programáticas de atuação do ministério como um todo. A reação do PET foi por nós entendida como uma movimentação legítima e seus desdobramentos compreensíveis. Iria nos espantar se não houvesse reação. No entanto, estávamos, como estamos até hoje, convencidos de que agimos de forma correta com relação à postura do ministério, da utilização do recurso público, pensando sempre na missão da CAPES. Por isso, as situações conflituosas foram resolvidas com certa tranquilidade. A questão custo-benefício foi amplamente debatida para que pudéssemos decidir em favor de uma boa administração pública. Analisamos a conveniência e as oportunidades e, dessa forma, procuramos seguir em frente. Eu completaria, extinguindo o programa. E ele responde a outra pergunta, porém, a avaliação de 1998, que eu acabei de ler as conclusões, também foi equivocada? E ele responde, com esse relatório ocorreu o mesmo. As instituições universitárias, sobretudo as públicas, tiveram viés mais fortes na pesquisa e na pós-graduação. Às vezes, em uma mesma faculdade, conviviam com cursos de graduação de qualidade inferior aos de pós-graduação. Embora os efeitos desses projetos frequentemente repercutissem positivamente na graduação, esta nunca recebeu um tratamento privilegiado. Com o surgimento do PET, idealizava-se suprir essa carência de investimentos. Professores e alunos estavam emocionalmente envolvidos com o projeto e, por isso, não conseguiram manter a imparcialidade do momento de produzir o relatório. Eu até entendo isso. Em um país onde a graduação nunca foi privilegiada, é natural que as pessoas apoiem alguém que resolveu dar o sangue para levantar um curso que estava meio abandonado. No entanto, não se pode negar que a análise apresentava equívocos ou era superficial, porque deixou de abordar aspectos característicos da instituição pública. Por que eu estou lendo isso? Porque é despeito de todas as duas avaliações, a primeira foi feita de forma totalmente independente e a segunda foi feita colocando tutores para a comissão que fez a segunda avaliação. Ainda assim, o Ministério não reconhecia a competência, a amplidão e a complexidade do PET como grupo tutorial interessado na interdisciplinaridade e na conexão ensino-pesquisa-extensão. Isso era um governo anterior ao governo atual. O governo anterior se colocava como avesso a esse programa e, portanto, queria extingui-lo, colocando em seu lugar um programa chamado à época de programa sanduíche de graduação no exterior que privilegiava especialmente as engenharias. Esse programa iria... O PET na época tinha só nove milhões de reais de recursos. O PET, ou sanduíche de graduação, nove milhões, mas beneficiava três mil e quinhentos alunos. O graduação no exterior iria privilegiar trezentos alunos de graduação gastando nove milhões de reais. e esse não era um programa micro. Para aquele ministério era um programa macro. Por que eu estou falando isso de algo que ficou tão distante? Porque o que parece hoje ser um grande upgrade, afinal, nós somos quase 800 grupos, a filosofia do PET foi desfigurada de alguma forma. Não é? Porque os anos mirábeis que é a reestruturação do PET com o upgrade do Manual de Orientações Básicas daquele de 1995 para o de 2002, a reestruturação da avaliação, a reconstituição dos grupos que de 318 passaram para 298, a volta do pagamento da Bolsa Tutor, que ficaram três anos sem receber. E, no entanto, isso foi uma forma que o governo encontrou de extinguir os grupos também, já que não conseguia extinguir por decreto, então resolveu extinguir por estrangulamento. Vamos deixar de pagar os tutores porque eles abandonarão seus grupos e os grupos morrerão. Não deu certo porque os tutores não abandonaram suas trincheiras. Mas, de 2005 para cá, então, a coisa começou a degringolar. Por quê? Porque as pessoas que começaram a lotear o ministério começaram a olhar o PET de forma diferenciada, positivista e cartesiana. Ou seja, a avaliação que era uma avaliação global passou a ser uma avaliação por área. Inclusive, a pessoa, na época, que era a professora Iguatemi Lucena, disse, ah, eu quero fazer do PET uma mini CAPS. Ou seja, por, quero fazer uma mini CAPS. E aí, tirou, inclusive, tirou a componente de avaliação do CLAAs. O CLAAs, Comissões Locais de Acompanhamento e Avaliação, viraram CLAs, só acompanhamento, viraram cartórios de repasse, onde chegavam os relatórios, via se estava tudo ok e mandavam embora sem sequer lê-los. Então, o PET começou a perder com isso, a perder com a questão da introdução forçada também dos PETs temáticos, sem discussão, porque esgotado no tema, o PET seria extinto? Vamos supor, sustentabilidade. Era uma moda, ainda talvez continue sendo uma moda, acadêmica, mas extinguir esse tema, extingue-se o grupo? Essa é uma resposta que até hoje nós não temos. Depois, se teve uma ideia até de fazer os PETs licenciaturas, que também a gente quer algo, inúmeros projetos que concorra com a ideia filosófica principal do PET, que é a formação de grupos, que repense de forma ampla suas graduações, introduzindo metodologias, experimentações que a graduação é incapaz de fazer. E aí todos são iguais. Essa é a nossa, era a nossa mola mestra. E depois, com aquilo que eu já adiantei hoje pela manhã, o próprio edital agora, ele gera estragos no PET que são imensos. por exemplo, projetos que não são autorais. Então, as universidades enviam projetos que não têm autores. Então, eu fico imaginando um dirigente de uma universidade indo até um deserto em Israel, tentando encontrar Moisés, se for crente, e esperar que saia fogo do céu, venha fogo do céu, escreva em tábuas sagradas um projeto do PET, porque o autor tem que ser divino. É a única forma que eu entendo ateu que sou como se escreve um projeto sem autor. Mas voltando à realidade, isso é uma forma terrível de manipulação das academias com as moedas de troca que são opa, você, meu amigo, vou dar a tutoria a você. acaba-se a exigência do perfil tutorial para o professor universitário. Porque ser tutor do PET tem que ter perfil diferenciado, tem que agir na pesquisa, no ensino, na extensão e ter trajetória para isso. Só que agora isso não é assim. Outra coisa, o PET, o projeto tem que contemplar estudos de evasão e de repetência. Ué, isso que eu saiba é tarefa do INEP. O INEP tem estudos e estudos que demonstram isso. Agora, o curso de graduação é que tem que ter, é estranho, que se dê esse décimo terceiro trabalho de Hércules ao PET. Já tantos problemas que o PET tem que resolver. E depois, a tripartição do PET. PET, raiz, original, histórico, pré-histórico, jurássico, não sei como a gente chama mais o PET de 1979, até 2005. PET, conexão saberes, que eu já disse, foi uma introdução, foi um casamento quase islâmico no sentido das raízes tradicionais do islâmico, que se reforça o casamento, sem produzir nenhuma blasfêmia, por favor, Afeganistão, para o Talibã, me perdoem. E o PET, engenharias. de novo, sem uma discussão conosco, com a Senapet, que está morta. A Senapet virou um braço estendido do MEC. Então, isso tudo está causando estragos profundos na concepção e no conceito do que é grupos tutoriais. A gente sabe que existem grupos tutoriais de enematizes, inclusive o tutorial à distância via EADs. com suas competências diversas, com as suas formas de atuação, etc, etc. Mas que podem dinamizar grupos tutoriais à distância. A gente poderia até pensar em grupos tutoriais PETs no ensino médio e no ensino fundamental. Assim como já existe o PIBIC do ensino médio. A gente pode pensar isso. Só que a gente tem que pensar isso num grande seminário ou grandes fóruns de discussão. Maturar isso com a comunidade que vivenciou e vivencia isso. Porém, a memória do PET está prestes a ser liquidada. Ela já foi liquidada pela computação da atual Sena PET e será definitivamente destruída ano que vem quando serão trocados ao menos 400 tutores desse país. Inclusive, este que eu vos falo, que nós temos hoje, vocês sabem que nós temos tempo de validade, prazo de validade. termino aqui a minha fala mostrando que uma grande ideia está durando muito pouco e se não fizermos nada, ela durará menos ainda. Obrigado. treinamento às vezes, muitas vezes...